Olha só No mundo de hoje sentimento verdadeiro estão fora de questão Você se entrega demais, depois se fode meu irmão É traído, enganado e passado pra trás DJ Ruvo é sincero e só dá papo sagrado Sabe por quê? Sabe por quê? Sex é sex, amor é foda e causa depressão Mais fácil é dar uma fluida e ficar tranquilão Sex é sex, amor é foda e causa depressão Mais fácil é dar uma fluida e ficar tranquilão E roça tcheca na pica, roça pica na tcheca Sem nada de compromisso, curte a vida com o aleco E roça tcheca na pica, roça pica na tcheca Sem nada de compromisso, curte a vida com o aleco É só curtir, bebê Que delícia de tambor Olha só No mundo de hoje sentimento verdadeiro estão fora de questão Você se entrega demais, depois se fode meu irmão É traído, enganado e passado pra trás DJ Ruvo é sincero e só dá papo sagrado Sabe por quê? Sabe por quê? Sex é sex, amor é foda e causa depressão Mais fácil é dar uma fluida e ficar tranquilão Sex é sex, amor é foda e causa depressão Mais fácil é dar uma fluida e ficar tranquilão E roça tcheca na pica, roça pica na tcheca Sem nada de compromisso, curte a vida com o aleco E roça tcheca na pica, roça pica na tcheca Sem nada de compromisso, curte a vida com o aleco É só curtir, bebê Que delícia de tambor É só curtir, bebê